Vamos jogar um bocadinho mais de Pokémon Renegade Platon E efetivamente na ultima sessão acabei de ter o APRAS Portanto APRAS nova aquisição que tem uma porcaria natureza Naughty Mas pronto, deixa-me tirar este item E neste momento o que nos falta fazer é Procurar o Gym Leader no meio da rota 212 Acho eu E a partir daí lutar contra o Berry e o Quinto Ginásio Portanto, estas batalhas agora são todas bastante complicadas Portanto, deixa-me só aqui ver e planear a equipa Portanto, rota 212 e aqui uns quantos Pokémon bastante fortes para lutar Portanto, vamos só aqui fazer a equipa Vou tirar o APRAS para já Gosto muito de ti, mas tem que ser Ok, não dá mais Portanto, o Hydro... isto... Portanto, cá se forme em modo d'água Portanto... 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 Eita... Cá... Cá... Tudo... Upani... Vamos trazer o Magneton, Electrode e Porygon, portanto Torteira vem, vamos tirar aqui o Gollum, para já, não parece-me que seja uma boa opção, vou trazer o Umbreon, outro de relva, portanto McGannion, a sorte, tenho um azar como o Breville não tem velocidade, mas pronto, Sheldr, Camper e Coaster, Hemoray, Golding, Octavie, Breville, Antique, Espeon, Ambien, doente sem grau, e tenho um choque inoctal, estive bem. E aí 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 Estou aqui a olhar para os Pokémons que vou lutar e estou a tentar ver a melhor equipa. Entretanto estou a ver Candy aqui para o Torteira. Os Calgarats, talvez, tem o Intimidate. A Invert sidade e o Metal, portanto Magneton. Bem, aí está feito. A Invert sidade e o Metal, portanto Magneton. A Invert sidade e o Metal, portanto Magneton, é para ter. Bora lá, portanto deixe-me só aqui alterar com os pokémons, que já tinha isto de outra altura. Portanto vou panar aqui, torteira, magneton, a ambrilha também fica. Garados e McGannion é o último. Perfeito, bora lá, vou só dar aqui um Rare Candy para o Garados e Magneton. A primeira batalha vai ser aqui este Psíquico, portanto a Ambrilha na frente. Todos com Citrus Berry? Todos com Citrus Berry? Todos, espera lá. Oh damnit, afinal não era. Começamos com o Fio de Rei. Vamos trocar... ... 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 Special Quando é que aumenta isto? Ok, então aumenta-me um 60 Sim, na vida dá 60 Posso morrer Isto é Uau, isto é perfeito Agora vou pano Ok, como eu Fake out E depois Jump kick Uuuu Ok, correu bem Estes gays mano Bora É a Ambriana à frente, na mesma Portanto, caixo deforme Confio de Rei Doeu Vou-vos fazer Troca para McGannion Uau, energy ball Estes gays de forma Estes gays de forma Estes gays de forma Tem um gays de buff, não é? Como é que deu tanto gays de forma? Tem um gays de forma Tem aqui um buff Não acredito que podia morrer aqui Que perigo Que perigo Ok, no 5 Para ver Ambriana Ambriana aqui em fiche Para meter Confio de Rei Agora posso trocar à vontade Pelo McGannion Não é bem à vontade Mas... Yeah Let's go Isso qpo, Gpo, Tóxica ficha Tóxica ficha Tóxica ficha Vão trocar isto vai ser Energy Ball Ok, pouco Penny é o jeito de ir Fake out e retorno tortera ok earthquake tenho que trocar que estou a menos 2 de defesa é melhor trocar assim, garage fake out e bounce e acontei up 8 precisava de uma equipa que fosse muito mais rápida estou a sentir que tenho poucos pokémon rápidos infelizmente agora vai sair tortera o ataque era perigoso vamos trocar spikes andar de bom acho que é aquela tem agora aqui uma batalha bastante dificil que são as evoluções de Eevee bom é poison ground certo certo on shot bulldozer forte bora lá eu arrisco eu entro perfeito vamos curar vamos curar ok esta batalha é que vai ser mais difícil tem porcaria de um espion um 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 Um... 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 Barrio Vamos fazer o wish e vamos trocar para o garrados, não para o opening. Uau! Será que ele morre? Será que ele não mata? Boa, foi! Este pokémon dá-me um medo. É que este gajo tem uma cobertura bem boa. O que é o magnético da frente? Não tenho nada a dizer. É um bom encontro, mas já tive um encontro aqui, portanto não posso apanhar. Vamos lá. Cientista. Cientista. Who is in muck? É isso? Ok, earthquake. Vamos trocar. Isto não tem exposure. Amar me parece uma melhor opção. Claramente. Confio-se rei. Garfão do wish, já. Crunch. Ok, confio-se rei. Acá parece que já tinha chegado. Garfão do wish, outra vez. E crouch. Ok. Tranquilo. Tranquilo. Fui-o. Ok, últimos treadores. Não, últimos treadores. Não, últimos treadores. Portanto... Tem uma ganha para tratar do primeiro. O Ifan tem o garage. Jinx tem o Volpani. Parece-me tranquilo. Portanto... Energy Ball. Uau. Posso trocar, não é? Troco para a Torteira. Pou Volpani. É, vamos trocar. Para uma fêmea... Não, vamos ficar. Um Energy Ball. Vamos trocar, vamos. Ok. Não. Garados. Vamos fazer... Vamos fazer... Bounce. Boa. Vamos trocar. Vamos meter Volpani. Fake Out. Good job. E... Return. Oh meu Deus. Tinha de ser mais rápido que eu. Oh meu Deus. Vamos trocar, vamos. Portanto... Ambrian. Boa. Confio de Rei. Vou fazer... Wish. Yeah. Vou tratar dele. Rápido. Cank Shot. Porquê, mano? Porquê? Podes portar bem? Por favor. What the fuck, mano? Meu Deus. Meu Deus. Pfff. Tem que ir à base agora, uau, nem sei como é que eu não consigo tratar destes gajos Fio da manha Fazendo jab Beg was Ah que estupidez Vai, cria Vai, cria Ah, s**t! Seeking... Quanto é uma Nectric... Aryama... Este aqui... E uma Evootic... Bora lá... Mais uma batalha... E depois vamos para... Planear a batalha outro berry... Bora por aqui... Para evitar... Foi rápido... Vamos ativar o Repel, senão nunca mais... Ok, vamos ativar o Repel, senão nunca mais... Não, não estou tentando fazer isso, sim, ganhei, não, continuo, vamos lá, boa batalha, tento waterfall, one shot, job, troca, coven, e cinco, e pode ir, vamos lá, pira-te, para casa, aqui já, é, já posso, portanto voar, perfeito, agora sim, voltamos a jogar a sério, os últimos minutos foram, é para esquecer, vai para aí, vou buscar um caro de seraptor, e tirar o meu altic, ok, bem, vamos apanhar aqui para agora, contra berry, tem o seraptor, portanto, aqui vai ser joutian, joutian com o item magnet, é suficiente para matá-lo, certo? sem perder muita vida. ok, bag, não vai ser o mesmo magnet, porque eu preciso extra damage, portanto, give, e, hair candy, sai exigidade, não preciso, 42, boa, contra steraptor, tenho, era cross, ok, consigo fazer também one shot, não, não consigo, acho que é a melhor opção, vamos deixá-lo, contra snorvax, preciso, e, portanto, seraptor também é uma boa opção, mais ou menos, então, infernape, não é? vamos meter o infernape, que já não jogo com ela há tanto tempo, para ficar a tratar do snorvax, exatamente, a zoomariel, vai ser o breve 1, e, quem é mais rápido? boa questão, o bravo está tão lento, 42, contra a zoomariel, 41, e, uma, 2, e, a, e, e, a, e, Pode ser então Breloom, Trata dos Amaril, Hair Candy e Infernape Ok, boa, Infernape o Snorvax, também pode clicar para Breloom Ok Ok, o MyVaultic parece uma boa opção Já com Pre-Burn Espera ai Ok Asamaril, troco para Breloom, meto a dormir, curo com o Drain Punch e mato com... Sim, é isso É isso mesmo, certo, Breloom é o plano para ele Era Cross é o Star-Apter Ok Também tenho Star-Apter se quiser para o Breloom Também pode ser uma opção Certo Infernape é para tratar Pode ser para Breloom mas também é para o Snorvax Tenho preciso de outro para o Snorvax E vai ser o Lucario Certo 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 E depois não pode ser este Posso ver aqui o Aryama Outro Fighting Style Helo Ou Gollum. Então o Saraptor morre logo com o Jouten. Tenho Magnet. Tenho. Depois vai vir o Snorvax. E consigo dar algum damage com o Jouten sem morrer. Eu acho que devia mesmo logo trocar. 42. Snorvax é para dar. É só para este gajo. Vem para isto. 41. 107. Portanto o meu Thunderbolt. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, é trocar logo. Tem que ser, quem é que aguenta bem com o Bodysam? Um Gollum? Acho que sim. Foi com outro Gollum. E depois vai vir o Gollum. E depois vai vir o Gollum. Vou tomar um Pokémon d'água e vou levar-me uma Valti, talvez. Posso levar também um Outground Type. Pack Dragon. A Fighting não é bom contra Dragon, certo? A Fighting não é bom contra Pack? Não. Aqui vibrava... Quando é que vibrava? Não. 45 ainda não posso usá-lo. O Golem trata-me do Snorvax. E também pode tratar do Infernape. Preciso-me d'água. É só saber qual é aquele Pokémon d'água. Garados é água e voador, portanto o Andrapans aqui quase o mata. Enquanto que o Myloty consegue-me meter, mesmo com o Andrapans, consigo-me meter bastante defensivo. No Beauty-Fly, já não tem defesa nenhuma. Não, esquece-me. Seeking. Muito damage. Opa. O Pl o atrapalse quase o mato 78 defesa 41.6 minjun quase o mato o atrapalse o atrapalse o atrapalse o atrapalse o atrapalse o atrapalse e o meu atrapalse o atrapalse a o atrapalse Uh, nem com o Miss Seek, portanto esquece só isso, se resolveria acho que está bom. E depois... Parece-me bem. Agora Gollum, vamos meter aqui um Lumbberry. Por causa da porcaria do... Ai, desculpem, da porcaria do... Do Starbucks. Do Infernape também vamos meter um Lumbberry. E do Cerapter também. Estes três ficam com Magnet, Citrus Berry e Citrus Berry também. Acho que sim. Não vou para Hypnosis, vou para... Ok. Vou só então buscar... Acho que já está. Vou só buscar aqui o Burn. Portanto, set up the Fly... Para cima. Vamos lá. Então... Um. Ok. Isto mesmo. Troca. My Voltick. Recover. Faito, tá aqui Vai Vá, bora lá Deixa eu aguentar que tá tudo bem Golem, Infernape, Tratum, do Snorvax Brevoom, tá tudo no Maril E também, se tiver velocidade, metade a dormir com outras pessoas My Baltic, tenho que tratar do Infernape, com o Golem Sarapter, Tratador Acrosse Sarapter tem que se guardar Contém outro voador Acho que está bom sim, vambora lá Vamos ver Deve conseguir matar-lo Ok Podia fazer Fake Tears Ou dar um bocadinho de Damage Já acho que não vale a pena perder o Damage do jogo Portanto, troco para o Golem Certo? Troco sim Ok, boa Earthquake Vai ser mais rápido Tanto que é um bocadinho de Damage do jogo Vou trocar, vou meter o Crunch Vai ser Crunch Tanto que troco Boa e agora fake out, consigo atar em close combat? Acho que sim. Marvax, 42, 41, close combat, tenho que trocar o infernape, a Maria vai aceitar que dá água, portanto breve 1, aqui foi aquajet, na boa, portanto spor, perfeito, vamos fazer um drain punch, vamos ter de dormir primeiro, é só mesmo para ser bonito, e baldecido, é mais rápido, vai ser um ataque de fogo, ou fake out, não é? Portanto, mais óptico, já foi vindo demais, Waterpulse, Tender punch, provavelmente, portanto golem, boa, Earthquake, e... Ah, podia ter antecipado man, também perdi o golem, já não posso fugir mais, acabei de perder um Pokémon, uau... circuito, Tendenci... Brass Adapter, Death Fail, ok, vamos fazer Air Alice Primeiro, não, vamos fazer Fly, já, One Shot. Uau, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma. Já não sei se eu cura, man. Mano, a cena é que se é à escura estou tramado. É... É... Já, vou trocar. Bem... Perdi dois pokémons. Infernei por um deus, uau. Perdi um Infernei por que não está a dar, espera. Perdi um Infernei por um deus. Vai também. E Magneto, e este também. Estupidez, man, fogo. Puede muito vencer por ele. E aí, Sareptor, entra. Vai voar. Para trocar ali um pokémon, portanto será para Fly, outra vez aqui para cima. Ah, graça. Ok. Lifthorn, nice. Ok, começo com esta equipa só para limpar os pokémons. Estão aqui. O Parma... Talvez tenho que enfiar um Sonic Day, não? Eu acho que sim. Ok, perdi o Golem. É grave ter perdido o Golem. Vamos ver. Vamos ver como é que hei de fazer. Vamos ver. Disturbere, give. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos ver alguma coisa aqui. Rapidinho. Acho que hoje... Hoje era o dia... É dia de... Fórmula 1. Uh, já estava às 6. Ok. Ó o que parece. Bem, para lá. Vc... Isto é... Andres Bolt. Tranquilo. Muitos bem, meu Ganion. Ah, ok No, vai Vai, vai Isso, isso No, aqui Ok, aqui Deixa eu te ver a breve um Tchau Ok, eu Na água luta Ok, Thunderbolt, ok vamos, para não vá a crítico, vamos trocar a Ganyan, Good Job, Citrus Berry, 1, 2, 3, 4, Ok, mais uma batalha, assombrir o substituto, thank you. Uh, esqueci-me de curar-me. Isto troca de certeza, junto a MyVaultic, ok, não é uma boa ideia, mas hipnosis. Falha tudo, ok, Magneton, e Deep Charge, e Deep Charge. A Ganyan, ainda bem que troquei, Energy Ball, ótima troca. Feito de Berry a todos. Ok. Uma batalha. Olha lá. Ont-shot. Uh. Vamos trocar. Prime 1. Boa troca. Sport. Trempantes. Estou para recuperar a vida. Outro. 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 Fuuu. Sorte a minha. Ok. Tudo feito, agora vou voltar para trás, que é aqui, carregando este botão. Thank you. Tomei. E preparar a minha batalha. Tududududu. Tududududu. Ok, tenho que ficar a vida muito bem. Thank you. Tomei-te. Agora sim. Ok. Bem, pode ganhar a minha equipa. Ah, perdi o golem e o infernape. Para esta batalha não vai ser um problema, mas por lá de tempo, por lá de tempo, provavelmente as próximas ia precisar, é como sempre. Quark Sire tem um Rindleberry. O primeiro tem que ter Sunny Day, tenho que usar Sunny Day para tirar a habilidade. Tenho Sunny Day. Não tem que ter Sunny Day. S***, não tem que ter Sunny Day. Oh, dammit. Vou parar um bocadinho. Volto a seguir para preparar a equipa. Obrigado a quem assistiu. Esta parte correu-me muito a mal. Estava muito distraído nas primeiras batalhas contra treinadores e deixei passar alguns casos que não devia. E depois tive uma batalha contra o Bear e perdi dois pokémons. Não precisava. Estupidez. Pronto. Perdi o Gollum e perdi o Infernape. Infernape que é um grande pokémon. Mas pronto. Ofensivo, mas está perdido. A próxima fase vai ser o quinto ginásio. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.